É isso mesmo, nós estamos na Vila Operária, na cidade de Maringá, onde durante a madrugada elementos cometeram um assalto aqui na Rua Barroso, em frente ao numeral 445. Segundo informações, os elementos estavam de moto e as pessoas transitavam aqui pela rua e os elementos deram voz de assalto, mas utilizaram um artifício diferente para poder praticar, para cometer esse roubo. Ao invés de sacarem armas, os elementos sacaram armas brancas, não de fogo. Um facão, inclusive, foi utilizado para o cometimento desse crime. A pessoa teve que entregar a bolsa, que continha dinheiro, documentos pessoais, celulares e acabou então ficando no prejuízo. Os marginais, depois de praticarem o assalto com esta arma branca, foram embora e a polícia agora trabalha para tentar localizar essa dupla, que está inovando, ao invés de arma de fogo, agora facão. É, exatamente. A polícia militar registrou ali na Vila Operária esse roubo, onde dois indivíduos em uma motocicleta abordaram a vítima, apresentaram um facão e subtraíram alguns pertences da vítima. Nesse caso aqui, a polícia foi informada e está atrás agora desses miliantes. É, exatamente. A polícia militar fez diligência. É uma situação não muito corriqueira a utilização desse tipo de arma, haja vista, inclusive, a dificuldade em dissimular, esconder esse objeto. Mas a gente acredita também que o usuário de drogas, no afã de conseguir a sua droga, ele utiliza os mais inusitados recursos para praticar o roubo. Nesse caso aqui, independente de arma de fogo ou arma branca, se forem presos no caso ou pegos pela polícia, paga como roubo mesmo. É, exatamente. O crime é de roubo, configurado aí no artigo 157 do Código Penal, independente de estar com a arma de fogo ou arma branca.